E nós estamos de volta com a teleconferência que aborda os preparativos para a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento vai acontecer de 7 a 10 de novembro em Salvador, na Bahia. E você pode obter informações sobre o encontro acessando o site da Conferência na internet. O endereço é www.planalto.gov.br. E nós vamos agora para as perguntas enviadas pelo público. E a primeira pergunta é para a Conselheira Marília, perdão, de Zildo Vicente Leite, da Paraíba. Como fazer para criar um Conselheira a nível local? Bom, é importante, como é o nome do Zildo? Zildo. Então, respondendo a pergunta do Zildo, da Paraíba, nós estamos hoje numa fase de construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, não tem mais sentido a gente falar em criar apenas ou Conselheira ou Conselheira local, embora isso seja uma parte integrante do sistema. Então, o importante é conhecer a legislação no site do Conselheira, no site do MDS. Você pode obter todas as informações que estão lá no Decreto 7.272 de 2010. Então, tem as responsabilidades dos estados e municípios. Então, é muito importante conhecer quais são as instâncias que compõem o sistema, que é o Conselheira, a Câmara Intersecretarial e a própria conferência, que precisa ser realizada de quatro em quatro anos. Enfim, tem uma série de... isso já está bem regulamentado. Então, o Conselho é procure conhecer a legislação e crie o Conselheira, criando o próprio sistema em nível local. E é muito importante que o Estado e o município também cumpram as formalidades de adesão ao sistema. E, enfim, eu acho que o Juan também depois pode comentar algumas questões sobre isso. Ele é o gestor da Câmara Interministerial do sistema e acho que é isso. Nós não estamos agora, então, na fase de criar apenas o Conselheira ou o Conselho, mas sim de criar o sistema que vai interagir com as outras esferas de governo para poder, então, fazer a gestão da política. Ele ainda pergunta se as conferências vão ser realizadas em nível local. já aconteceram, né? As conferências em nível local já aconteceram. A nossa outra pergunta é Cristiano Pinto dos Santos, presidente do Instituto Pese Bem. Como é que o tema da obesidade vai ser tratado na quarta conferência? Essa é uma pergunta muito interessante. É, uma pergunta importante. O Cristiano, né, que enviou a pergunta. Então, Cristiano, a questão da obesidade, ela já vem sendo tratada pelo sistema. A obesidade, é importante compreender que nós não olhamos a obesidade apenas como um problema de saúde, apenas como um problema do indivíduo, né? Para nós, a obesidade é um problema social e como tal deve ser tratada. Então, a questão da obesidade, é óbvio que inclui a atenção à saúde, mas entendemos que o ambiente, que as políticas públicas que regulam os alimentos industrializados, que regulam as políticas de acesso à alimentação, são muito importantes para favorecer o acesso à alimentação saudável, que não seja obesogênica, que não seja muito rica em sal, gorduras e açúcar, enfim. Então, a questão é isso. A obesidade é hoje um problema social, é um problema de política de alimentação, um problema de política de segurança alimentar e nutricional e como tal deve ser tratado. Nós sabemos que muitos delegados e delegadas que vão participar da quarta conferência se interessam, trabalham com esse tema e lá vão levar suas propostas de políticas, de programas para que sejam implementadas. Então, acho que essa questão é assim que nós tratamos, vemos a questão da obesidade. Posso só agregar? Estamos aqui para responder as perguntas. Obrigado, mas acho que o Cristiano, inclusive, quero cumprimentar, ele esteve nos visitando na Caizan a propósito de uma construção que está sendo elaborada no âmbito da Caizan, que é um plano intersetorial de prevenção e controle da obesidade. E esse plano que está praticamente pronto, ele foi elaborado quase que paralelamente também no processo de construção do nosso Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nós temos parte importante do plano de prevenção e controle da obesidade dentro, obviamente, do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E como o Plano Nacional de Segurança Alimentar é um dos eixos e terá um espaço privilegiado de debate na Conferência Nacional, certamente a parte do Plano Nacional que diz respeito à obesidade estará contemplado. e nós teremos, então, a possibilidade de aprofundar esse debate na Conferência Nacional que, certamente, penso que Cristiano deverá estar lá presente também nos auxiliando nesse debate. A nossa próxima pergunta é de Nildes Andrade, presidente da FENACELBRA. Ela, não tenho o nome da cidade dela aqui, como acontece a discussão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, de Alimento e Nutrição, no contexto da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional? Os dois podem me responder. Posso responder? Pode, claro. A Nildes é uma companheira de luta, ela é a presidente da FENACELBRA, que representa os pacientes que têm doença celíaca. E a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela já existe há alguns anos, ela é gerida pelo Ministério da Saúde e aconteceu toda uma mobilização, já há alguns dois anos atrás, para a atualização desta política. Então, o que nós estamos esperando agora é que o Ministério da Saúde aprove a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Ela é muito importante, ela faz parte das políticas intersetoriais de segurança alimentar, ela tem ações importantes no plano de prevenção, plano intersetorial de prevenção da obesidade. Então, o que nós esperamos é que as pessoas que defendem a PINAM, e muitos, eu sou uma das defensoras, ajudei a formular essa política, então acho que o nosso compromisso é de discutir realmente as propostas da PINAM na quarta conferência e, acima de tudo, nós gostaríamos, esperamos que nesse ano ainda o Ministério da Saúde aprove a PINAM. A expectativa é que a PINAM, quer dizer, uma nova versão, a atualização da PINAM seja aprovada ainda esse ano. Vamos lá. Agora, Ruana, essa pergunta é para você, Nildes Andrade, presidente da FENACELBRA. Ela diz assim, o Brasil sem miséria contemple um público de extrema pobreza na segurança alimentar. Como o Brasil sem miséria vê as necessidades alimentares especiais que estão permanentemente em insegurança alimentar? Como será isso tratado dentro da quarta conferência? Novamente, o eixo da Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional e do Plano Nacional de Segurança Alimentar Nacional é o espaço dentro da conferência onde nós estaremos, de certa forma, nos aprofundando, mergulhando no conteúdo do plano e aí poder fazer, obviamente, ali os questionamentos, as sugestões, os aperfeiçoamentos que o plano merece. O plano contempla as questões que são colocadas no que se refere à alimentação especial. Nós temos a relação do Brasil sem miséria com o plano, a secretária Maia já fez essa relação aqui no bloco anterior, num dos blocos anteriores do nosso programa, e de fato há uma íntima relação entre a extrema pobreza e insegurança alimentar e nutricional. Se nós examinarmos os números que nós temos hoje, dos 16 milhões e 200 mil pessoas, cidadãos e cidadãs brasileiras que encontram-se abaixo dessa linha que define e que foi utilizada para definir a extrema pobreza, se utilizou um critério de renda, você ter na família a renda per capita na família de até R$ 70,00. Portanto, uma condição que não permite minimamente que aquelas pessoas possam ter acesso à alimentação, à bens, enfim, uma condição que tem uma íntima relação com os números que a gente encontra também no PNAD 2004, na PNAD 2009, onde se nós olharmos a insegurança alimentar e nutricional da população brasileira grave e a média, você vai verificar que, na verdade, ali está colocado um... Os números são semelhantes. Os números são os próprios números que se encontram nas duas abordagens. Portanto, logo você percebe que há uma íntima relação. Isso só confirma isso, porque isso de todos nós é conhecido. Se você não tem condição de ter acesso à alimentação, você não tem meios para produzir alimento ou recursos para adquirir alimentos, numa condição onde você precisa ter dinheiro para comprar o alimento, exceto nos programas do governo federal que você faz a possibilidade de disponibilizar alimentos gratuitos para essa população mais vulnerável, você tem essa inter-relação aí entre as duas abordagens. E o programa Brasil Sem Miséria, que é mais amplo do que exclusivamente tratar da questão do acesso à alimentação, mas o componente acesso à alimentação é extremamente importante. Mas o Brasil Sem Miséria vai buscar acesso a serviços também para aquelas populações ou para esse grupo populacional que, via de regra, não tem acesso a serviço público. E entre esses serviços públicos, saúde, educação, enfim, serviços que levam também à compreensão da insegurança alimentar adicional como um componente importante da pobreza, como um todo, ou da miséria para declarar exatamente o que é esse público que é prioritário hoje no governo da presidenta Dilma. Então, buscar a inclusão dessas pessoas numa condição de cidadania, dando a ele, enfim, acesso à inclusão produtiva, aos serviços públicos e à alimentação, são, aí traduzidas também pelo acesso à renda, são fundamentais. Mas a questão das necessidades especiais de alimentação, elas estão contempladas nesse contexto de insegurança alimentar adicional também e serão, na conferência, tratados nesse bloco, quer dizer, tem um espaço para se tratar disso no bloco de debater o Plano Nacional de Segurança Alimentar Adicional. Só salientando, é importante que ontem, que foi o Dia Mundial da Alimentação, eu também estive com a Maia, eu conversei com ela e também com o representante da FAO no Brasil. E eles me deram uma informação muito interessante, que todo esse trabalho interministerial de vocês hoje já está sendo emprestado a outros países, né? Porque realmente foi o que a gente conversou, não adianta você ter um pedaço de terra se você não tem semente, se você não tem adubo, se você não tem para quem vender, se por acaso não resultar realmente o plantio crescer, você tem que sobreviver de alguma forma, então tem que ter uma série de políticas que se adequem nesse sentido. A nossa próxima pergunta é de Rafael Marques, de Fortaleza. Ele diz para você, Ruano, como será o debate sobre a implantação do CISAM na quarta conferência e se os estados já estão aptos a integrarem o sistema? Bem, como será o debate, aí nós precisamos esperar a conferência acontecer, né? A conferência tem uma dinâmica toda própria, né? E, na verdade, esse é um dos eixos também que deverá certamente suscitar muito interesse, né? Porque nós, como todo o processo de construção da conferência, a construção da adesão dos estados e municípios ao CISAM também tem sido um processo intenso de mobilização nesse ano. A CISAM, que tem a responsabilidade de coordenar esse processo, juntamente com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, tem previsto para a abertura da nossa conferência, no dia 7 de novembro, na solenidade de abertura, já um ato de adesão de governadores ou dos governos estaduais e do Distrito Federal ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional, desde que tenham preenchido os requisitos mínimos para essa adesão, né? Então, nas conferências estaduais em que temos tido a oportunidade de participar, e certamente isso será um debate que voltará para a conferência nacional, é com relação ao cumprimento desses requisitos para adesão. Ou seja, não basta a vontade do governante, a prioridade que nós demos para esse ano foi para os estados e o Distrito Federal, né? Voltando àquela construção que foi a nossa escolha de fazer um caminhar seguro, passo a passo, de forma articulada, né? Não tem muito sentido na nossa compreensão, você fazer adesão de um determinado município, e o seu estado, onde ele está inserido, não aderiu ao sistema. Aí nós não estamos construindo um sistema de forma articulada. Portanto, os pré-requisitos que nós estamos colocando, isso apareceu como debate nas conferências estaduais, primeiro é que há necessidade de que o estado tenha um marco legal, um arcabouço que ali preveja a Conferência Estadual de Segurança Alimentar Nacional, a Câmara Intersetorial, à semelhança da nossa Câmara Interministerial no Governo Federal, que é uma instância governamental de gestão articulada das políticas de segurança alimentar adicional, e um Conselho Estadual de Segurança Alimentar Adicional, à semelhança também do nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar Adicional. Portanto, a prevalência desses requisitos que estão hoje instituídos e finalizados, eles vêm instituídos já desde a Lousan de 2006, mas eles estão mais definidos agora no Decreto 7272, é um momento de debate também. E eu penso, e tenho a expectativa de que, como nós avançamos bastante no debate e na construção da adesão dos estados, eu penso que a oportunidade da Conferência Nacional será também de debatermos bastante a adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar Adicional. Só rapidamente quero dizer que nós teremos um espaço lá privilegiado, que é uma atividade integradora com os gestores públicos. Aí, gestores federais, gestores estaduais, gestores municipais, estarão, obviamente, discutindo as suas responsabilidades e tarefas nesse processo. Gente, eu adoraria continuar conversando com vocês. Nós temos um monte de perguntas, mas nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer. Obrigada. Obrigada. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. As perguntas que não foram respondidas, e por sinal, bastante, elas vão ser respondidas no site do Concea. Este que está no vídeo, aparecendo aí para você, www.planalto.gov.br.concea. Fique de olho. Agradecemos gentilmente aos nossos convidados, Maia Tagage e Maria Emília, que estiveram conosco no primeiro bloco, no segundo bloco, e Maria Leão e Anau Ruano, que participaram agora conosco dos últimos dois blocos. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea, e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, o CAI-SAN, agradecem a sua audiência. Agradecem também a TV NBR pela sua parceria. Um ótimo dia para você. E a gente se vê. Até lá. E a gente se vê.